Quando perguntaram para a vítima como eram os assaltantes, ela disse que eram dois negros com estrutura média. Quase 50% da população brasileira se encaixa nesse perfil. Mas, felizmente, sobrou para mim. O problema não é que seja por fotografia. Existem uma série de estudos que mostram que o uso de fotografias não é em si o problema. O problema é a falta de total regulação do uso de fotografia. Não mais é possível condenar alguém em um processo no qual não se tenha produzido nada de substancial além de um reconhecimento feito nessas circunstâncias.